Olá galerinha do canal Aqui é Corquídea, como estão vocês, tudo bem? Por aqui tá tudo bem graças a Deus, tá tudo ok por aqui Hoje, terça-feira, desde ontem, desde hoje, pela madrugada Tem chovido bastante aqui na nossa gloriosa Bahia Não na Bahia toda eu creio né, mas em muita cidade da Bahia Está chovendo e chovendo bastante, bastante mesmo E falando de chuva, veja aquele reservatório ali E vou explicar já já sobre aquele reservatório que um dia eu falei aqui no canal E que tá fazendo uma certa reforma sobre o reservatório de água E hoje eu vou explicar Nós temos uma dificuldade com água aqui por conta da empresa né A empresa que administra o sistema de água aqui da Bahia Péssima, péssima, péssima Tem água nos reservatórios, nos rios, mas infelizmente essa empresa Ela não mantém a cidade constantemente, diariamente com água Então eu chego a ficar aqui até 15 dias sem água né Por isso que nós temos que ter bastante reservatório Para quem tem condição, quem não tem faz das tripas coração Então essa é uma das dificuldades que a gente encontra por aqui Mas nem tudo é tristeza Temos alegria também aqui gente Deixa eu ver se como é que eu fico aqui contra a luz Se melhora Eu tenho aqui uma maxilária Rufenses Tá uma tolceira dessa moça aqui Mas a flor é um mima É tão minúscula a florzinha E eu nunca vi ela assim cheia Cheia Sempre é duas, três, quatro Quando passa uma A outra abre Então eu tenho essa maxilária Tendo em folha há muito tempo Tá uma tolceira gente Uma tolceira Linda Já fiz, já mudei ela até De vaso Tá cheia de brotação Ela é linda Só vegetal dessa bitela Já é uma maravilha Pontas queimadas Por conta do período de sol Queimou as pontas delas Uma certa época Mas está aqui linda E maravilhosa A minha maxilária Rufenses Show de bola Linda Não vi até hoje Desde quando tenho ela Uma floração assim espetacular Com bastante flores Sempre eu vejo Em pequena quantidade Não sei se é normal Mas a minha aqui É assim Bastante brotação Tem muita brotação Está uma tolceira lá Maravilhosa Mas poucas flores Está certo Mas vamos caminhar por aqui Até a gente chegar Onde eu quero mostrar Que é o nosso reservatório Tem planta ali Florida Aquela ali O pássaro comeu Aquela amarela É uma luta Vamos lá Está aqui as meninas Lembram Tazaclã E depois fazer um vídeo Sobre elas Vou dar só a dica A que chabeira Que eu tive que fazer Olha ela aqui Olha como já Estão Enraizando Depois eu mostro tudo direitinho Em outro vídeo Mas o que eu quero mostrar a vocês É isso aqui gente A gente tem que ter Reservatório E Eu capto Água Da chuva Para esse reservatório aqui Observe que está cheinho Como dizem aqui no Nordeste Aqui na Bahia Está sangrando Sangrando É a mesma coisa Que dizer O reservatório está transbordando O riacho transbordou A gente sempre diz Sangrou É uma palavra até feia Mas aqui é normal O rio está cheio O rio sangrou Então Água à vontade aqui Então eu capto água Tanto da Da rede Como também Da chuva Porém Esse 3 mil litros de água Aqui Para eu manter A casa E o orquidário Era complicado gente Como eu disse a vocês Aqui eu Levo até 15 dias Eu não Muita gente No meu bairro aqui 15 dias Sem água Então é complicado Você manter um orquidário 15 dias sem água Então eu uso Esse reservatório 3 mil litros Tenho os microespessores E vou Fazendo o possível Impossível Molho hoje Amanhã não molho Amanhã não molho Depois eu molho Dou uma borrifada Sempre mantendo Elas fresquinhas Molhadas Uma vez na semana Com bastante água Quando tem Quando não tem É só mesmo Os borrifos Está aqui a valquiriana Abrindo Mas eu sempre tenho Esse cuidado De manter As minhas plantas Com esse padrão Porque para mim Me dói Ver uma planta Desidratada Por falta de água Para mim Isso é É um tormento Então Tenho aqui As minhas Braçabas E eu tenho Essa dificuldade Então o que é que eu fiz Eu Há um tempo Há uns dias atrás Eu paguei Meu vizinho Que é pedreiro Meu amigo Vizinho retado Para todas as horas Ele fez Esse Essa calçada aqui E aqui eu coloquei O reservatório De 3 mil litros Né E para melhorar Ainda mais Eu comprei Outro reservatório De 5 mil litros E ele está aqui Para dar O suporte Não só Para o orquidário Mas para a manutenção Da casa Então 5 mil litros Aqui E mais 3 mil litros Então a bomba Que Sugava a água Desse aqui Para casa E para o orquidário Eu coloquei No de 5 mil litros Porque Vai Vou ter mais tempo Com água Vai ter mais água Vai ficar Melhor para mim Então É um investimento Que a gente faz Vou pagar De 50 vezes Praticamente Passelei Até mais horas Esse tanque Mas infelizmente Muitas pessoas Não tem essa condição Que eu também não tenho Né Eu tenho coragem Eu tenho coragem Então eu tenho essa coragem De enfrentar E coloco Deus Na frente Deus sempre me ajudou Sempre vai me ajudar E eu procuro Sempre o melhor Para minha família Né Ter água em casa Para muita gente É um bem precioso E é de verdade Um bem precioso A água Né Nós do Nordeste Passamos dificuldades Em um certo período Então hoje Já choviu bastante Mês de abril Já está chegando Mesmo Chegou chegando Com chuva Então para nós Mês de abril Maio Então vai começar A temporada De chuva Então para esse tanque Daqui Esse reservatório Eu tenho também Uma Uma Bica Né Do telhado Aqui Então eu vou captar Essa água Para colocar também Nesse reservatório Então tendo água Da Da Empresa Vai para aqui Da chuva Vai para aqui E quando o tanque sangrar Sangrou Eu deixo aberto ali Ele vai Botar água Para fora Até umas horas Então está aqui Né Esse sistema Que eu fiz Água Tendo água Na torneira A vontade Aí vai encher Não tendo Tendo da chuva Vai também captar Da chuva Então Essa Foi A forma Que a gente Consegue Ter água É uma das formas De ter água Porque a falta D'água aqui É constante Então Era só 3 mil litros Então agora Eu tenho 8 mil litros De água Só para manter A casa E As minhas plantas Também Nesse período Com fé em Deus Nós vamos melhorar Vai chegar A época Da chuvarada Vai dando Aquela melhorada Né Eu quero arrumar Esse cantinho aqui Onde está As minhas feinhas Que as Os meus Denfal Né Vou dar uma organizada Muito boa Essa alba Tem mais de 3 meses Florida Essa aqui começou a florir As lagartas As lagartas Comeram muito Denfal Inclusive Vinha A haste floral As arrastadas Metia O queixo Não sei se lagarta Tem dente Só sei que comia As infeliz Mas está vindo aqui Uma haste linda Ali ela quebrou Essa haste aqui Mas a outra Se usou Saiu do lado Viu égua Tem outra aqui Vindo aqui de baixo Né Natureza perfeita Né Ela não pôde furar a folha Ela vai se contorcendo Até ela sair daqui Então galerinha Esse vídeo aqui É pra Olha aqui ó Eu nunca mostrei a vocês A minha floração Da minha De merandra É uma orquídea Vegetal Não é nem tão bonito Mas A florzinha dela É tão mimosa Tão bonita É a De meranda Inclusive Esse final de semana Gente Eu Eu Dei uma saidinha Né Eu estava em Guaibim Próximo a Morro de São Paulo E lá Eu dei uma saidinha Fui até Valença Quem conhece Rapaz Tinha muita palmeira Mas lotada De de meranda E cataceto Houve vontade De parar o carro E mergulhar Naquelas matas E pra ver se achava Mais orquídea Eu tinha certeza Que ali Tinha bastante Bicolor Tinha certeza Que tinha bicolor Gutata Naquelas quebradas Porque cataceto Tinha a vontade Então Minha de meranda Tá aqui Tem outra ali Então é isso aí gente Então Feliz Por ter adquirido Meu reservatório E saber Que tá tudo Cheinho Da chuva Agora eu não sossego O meu facho Enquanto O pedreiro não vir E eu É Instalar Né A bica Pra que possa Ir até pro tanque Cinco litro Pra captar água A gente tem que fazer isso Quem tem condição De fazer isso A gente tem que Não é necessário A gente ter Muita coisa Não gente Com o mínimo Que a gente puder Ter Sendo organizado Sendo bem feito Tendo zelo Tendo cuidado A gente consegue Fazer as coisas Eu sempre digo Pra meus amigos Meus irmãos Pra todos A gente não precisa Ter muita coisa Não Se a gente tiver Coragem De fazer Coragem De lutar Pra conquistar A gente consegue Os nossos sonhos Serem realizados Segundo A vontade De Deus Não é verdade? Então Tudo Eu coloco Na mão de Deus E corro atrás E realizo meus sonhos Tá aqui Mas eu vou pagar Em nome de Jesus Eu vou pagar Então agora Tô de boa Tem água aqui Agora a vontade Da chuva Daqui a pouco Eu sei que vai ser A tarde chuvosa Tô gravando esse vídeo Agora meio dia A tarde com certeza Vai ser chuvosa Salvador tá caindo Água Feliz Santana Tá caindo Bambu Tá gemendo de chuva Caindo cacau E por aqui E por aqui Também já já Chega Já já Tá chegando Por aqui Região de Feliz Santana Então é isso aí Fica com Deus Até os nossos Próximos vídeos Valcriana Perdi algumas Forações O calor Tava muito Alguns botões Abortaram Tava vindo Dos botões Ali Mas também Eu quero fazer Um vídeo De algo que Esperei Um bom tempo Um bom tempo Pra ver o resultado E hoje Eu tô tendo resultado Vou mostrar a vocês Breve Breve O resultado Da técnica Que eu já disse aqui No canal Que a gente faz Com algumas orquídeas Algumas espécies E dá super certo Tá bom gente Um abraço Fique com Deus E até Os nossos próximos vídeos E tá um calor Um abafamento Uma quentura É sinal Que neste instante Chove Chove Olha aqui A minha orquídea gigante E vamos nessa aí Vamos nessa E vamos nessa Essa aqui é a celogine 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 Sei lá como é que falam É Flácida Aqui tem cheio de mijo Oh planta nojenta Oh planta nojenta Já lutei de um canto Queima as folhas todas Bota embaixo Bota em riba Bota em riba Bota embaixo Bota em riba Bota embaixo Até o dia que eu me arrinar Eu sei onde que eu vou botar ela Oh plantinha nojenta Mas vou aqui A minha distoglossa Não sei se vocês lembram Tá aquela distoglossa Que meu amigo me deu Vocês lembram Que ele tirou no mato Lá achou E arrancou E me deu Eu digo Tá bom Eu fiz o replante Dessa Lembra que foram duas Vocês lembram Olha O enraizamento Na pedra brita No carro de telha E um pouquinho Desfaga Uma foi essa E a outra Foi essa daqui Que tá vindo um broto ali Essa folha Olha um broto aqui dela Tem raiz Dentro do vaso Com certeza Saiu essa brotação Menorzinha Essa aqui A brotação já foi Maior Com espata Então É isso aí Tudo molhadinho Encharcado Que beleza Que maravilha Tá bom Fique com Deus E até Logo mais Tchau